Olá! Seja bem-vindo à terceira aula da nossa série de Pranayamas. Hoje eu vou ensinar a vocês o Kumbhaka Banda Pranayama. Então, Kumbhaka, como eu já expliquei no primeiro vídeo, significa retenção com os pulmões cheios de ar. Se você ainda não viu o primeiro vídeo que explica a teoria dos Pranayamas, dá uma assistida naquele vídeo lá que eu acho que vai ser interessante para você acompanhar os Pranayamas. Então, Kumbhaka, como eu disse, é a retenção com os pulmões cheios de ar. Então, significa que nesse exercício a gente vai passar mais tempo com os pulmões cheios de ar. Banda é um novo elemento que a gente vai pôr nos nossos Pranayamas agora. Então, banda, se a gente for traduzir do sânscrito, ele significa trava ou fechamento. É difícil traduzir, mas é mais ou menos isso, é como se fosse um fechamento. Então, são pontos energéticos do nosso corpo que a gente vai selar, para fazer com que a energia continue ali e não se disperse. Eu fiz um post no nosso blog explicando um pouquinho melhor sobre os bandas, porque eu acho que é mais fácil de entender vendo em imagens do que eu explicando. E como é um movimento interno, é um pouquinho mais difícil de entender. Então, se quiser saber mais sobre esse assunto, veja o link que eu vou deixar aqui embaixo, para você entender melhor o que são os bandas. E tem ainda um outro elemento que a gente vai pôr no Pranayama hoje, que é a contagem. Então, a gente vai contar também o tempo do Pranayama. Mas vamos por partes. Vamos começar primeiro só com o movimento e com a respiração. Então, antes da gente começar, vai lá, procura o seu lugar confortável para sentar. Pode ser numa cadeira, pode ser no chão, sentado em cima de uma almofada. Você pode apoiar as costas na parede. Acha a sua posição confortável para não deixar que nada te distraia durante o nosso exercício. Depois que você achou a sua postura confortável, você vai sentar e vai trazer as mãos em Yana Mudra. Tem um vídeo aqui que eu fiz também sobre os Mudras, explicando um pouquinho mais sobre cada um. E como eu disse lá, o Yana Mudra é um Mudra bem legal para a gente fazer durante a meditação e também durante Pranayamas, porque ele não deixa que a energia se disperse enquanto a gente está aqui concentrado. Então, você vai trazer as mãos em Yana Mudra. E aqui a gente vai começar. Então, quando você inspirar, você vai elevar o queixo o máximo que você conseguir. Segura o ar nos seus pulmões o máximo que você conseguir. E só quando você precisar expirar, você vai trazendo o queixo para baixo. Se você conseguir, encosta o seu queixo no peito. Se não encostar, também não tem problema. É só a sua intenção de abaixar o queixo o máximo que der. Aqui você não precisa segurar com os pulmões vazios. Terminou a expiração? Já inspira de novo. Eleva o queixo. Sente aqui na sua garganta que você está realmente alongando o pescoço. Retém com os pulmões cheios de ar o máximo que conseguir. E expirando o queixo no peito. Então, esse é o movimento. Inspira, eleva o queixo. Olha lá para cima. Retém, segura o ar o máximo que der. Preciso expirar, o queixo vai no peito. Então, fecha os olhos por alguns instantes e vamos praticar um pouquinho esse movimento coordenado com a respiração. Respira. Só mais alguns ciclos. Procura fazer bem lentamente. Mais lento que você conseguir, justamente para você perceber cada fase da respiração. Que você conseguir, justamente para você perceber cada fase da respiração. Legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quando você encerrar esse ciclo, volta o seu pescoço para uma postura neutra e abra os olhos. E aí, como é que foi? Conta para mim, conseguiu pegar bem esse movimento coordenado junto com a respiração? Deixa aqui nos comentários e diz para mim como é que foi esse comecinho para você. Então, essa é a base desse exercício respiratório. É esse movimento junto com a respiração. Então, agora a gente vai colocar um novo elemento, que vai ser a contagem. Então, antes da gente ir para o próximo passo, se você ainda não pegou bem o movimento com a respiração, pausa o vídeo, pratica mais um pouquinho e quando você sentir que pegou bem, a gente vai indo para a próxima etapa, beleza? Então, tá. Agora a gente vai fazer com a contagem. Então, a contagem não significa necessariamente que é em segundos, é uma contagem de tempos. Vou explicar melhor. Então, a contagem desse pranayama é 1, 2, 1, 0. Significa que a gente vai inspirar em um tempo, segurar o ar por dois tempos, expirar por um tempo de novo, e o zero no final significa que não vai ter retenção de ar, então não vai reter o ar, vai inspirar de novo. Então, o que isso significa? Vamos supor que eu quero inspirar em dois segundos. Inspiro em dois segundos, seguro em quatro, expiro em dois segundos, e não retenho o ar. Começa de novo. Se dois segundos é muito pouco para você, você pode inspirar em quatro, segurar por oito, expirar por quatro, e sem retenção de ar com os pulmões vazios. Zero. Então, começa de novo. Então, você vai achar o seu ritmo. Pode ser que você inspire em um segundo, segure por dois, expire por um segundo, ou dois segundos, quatro e dois, ou quatro, oito e quatro. Então, você vai achar o ritmo que vai ser mais confortável para você. Se você perceber que você está sentindo falta de ar, que você não está conseguindo acompanhar esse ritmo, significa que você tem que diminuir um pouquinho. Então, volta para uma contagem de tempo anterior. Então, eu vou te dar um momento agora para você praticar junto comigo. Vamos lá, eu vou contar nos primeiros ciclos. Então, fecha os olhos, e a gente inspira em dois segundos, segura em quatro, e não retém o ar. Inspira de novo em dois, segura em quatro, e expira em dois. Sem retenção de ar, começa de novo. Então, eu vou ficar em silêncio um pouquinho para te dar a oportunidade de achar o seu próprio ritmo, que vai ser diferente das outras pessoas. Então, cada um tem seu próprio ritmo, encontre o seu. Fecha os olhos um pouquinho, e esse é o momento da gente praticar juntos. e esse é o momento da gente praticar juntos. bem-me. Assim, eu vou falar. Bem-me. Agora, eu vou falar. Bem-me. Bem-me. E aí A próxima vez que você encerrar O ciclo que você está fazendo Você pode abrir os olhos Atrás do pescoço Com uma postura neutra de novo E esse foi o Pranayama Com contagem Então o legal da contagem é que O legal da contagem é que ele também é uma forma de manter A sua mente entretida Então você tem uma coisa pra manter A mente ocupada Não ficar dispersando o pensamento em outras coisas Você está ali contando quantos segundos você está fazendo Não significa que você precisa fazer agora Esse negócio das contagens É só uma outra forma, um outro elemento do Pranayama Que eu estou trazendo pra vocês Se você sentiu que você não conseguiu acompanhar Ou que você se perdeu Ou que você achou muito difícil manter a concentração por causa dos números Volta a fazer sem a contagem Faz só um movimento que nem a gente fez da primeira vez Até você conseguir pegar bem como é que faz E daí vai pra contagem Se com a contagem está ok Se você achou que Beleza Achei tranquilo Consegui acompanhar Agora a gente vai por os bandas Então os bandas É um outro elemento Que vai ter uma coisa a mais Pra gente manter A nossa atenção aqui O nosso foco Nesse Pranayama Então o primeiro banda Que a gente vai fazer É o Diva Banda Diva Banda É quando você traz a sua língua Lá em cima No céu da boca No seu palato mole E fica pressionando Então você fica fazendo Essa pressãozinha Da língua lá em cima Mas com a boca fechada Mas ela Fica lá Fazendo pressão Então o Diva Banda A gente vai fazer durante a inspiração Enquanto retém os pulmões Então a gente vai fazer Traz a língua lá em cima No céu da boca Em Diva Banda Aí inspira Aqui você pode fazer Com contagem Ou sem contagem Como for melhor Pra você praticar Aí quando for Expirar A gente vai fazer Djalandhara Banda Que é a contração Aqui da garganta Então é quando O queixo Tá pressionando aqui No peito Isso é Djalandhara Banda Ao mesmo tempo A gente vai fazer O Dhyanabanda Que é a contração Do abdômen Então você tá contraindo aqui Na garganta Contrai no abdômen E ao mesmo tempo Vai ter uma outra contração Que é a mulabanda Então mulabanda É a contração Dos esfínteres Então é a contração De todo o solio pélvico É meio difícil De explicar isso Em outras palavras A forma que eu entendi Como é que isso funcionava Mulabanda É como se você quisesse Muito fazer xixi Mas você tem que segurar Então essa é a forma Que me fez entender O que que é um mulabanda Então você tem Toda uma contração Vai ser Da divabanda No céu da boca Jalandhara Banda na garganta E o Dhyanabanda No abdômen Mulabanda Nosso óleo pélvico Então tem toda uma contração Aqui ó Aí quando você for Inspirar de novo Relaxa Então inspira Só com o divabanda Segura E aqui Quando você for Expirando Já vai Contraindo o abdômen Contrai os esfínteres Faz a contração Na garganta E quando eu inspirar De novo Relaxa E continua Então quando eu inspira Língua no céu da boca Expirando Contrai o abdômen Contrai os esfínteres Contrai o queixo Sobre o peito Fechando a garganta E quando eu for Inspirar de novo Relaxa Então esse conceito De bandas É um pouco mais complexo Isso é um pouco Mais avançado Mas eu quis trazer pra vocês Porque ele faz parte Da prática Desse pranayama específico Que é o Kumbakabanda Pranayama Se foi muita coisa Pra você Muita informação Calma Relaxa Volta pro primeiro Que a gente fez Hoje no vídeo Só com o movimento Junto com a respiração E à medida que você For se sentindo Mais confortável Aí você passa Para as contagens Aí você pratica Os bandas À medida que for Ficando mais confortável Pra você No seu próprio tempo Não se preocupe com isso Você não precisa Fazer isso hoje Então Esse é um pranayama Bem legal Que trabalha bastante Com os nossos hormônios Principalmente o da tireoide Então é bastante saudável A gente praticar Esse pranayama Se tiver qualquer dúvida Eu sei que esse é um pranayama Complexo Então Por favor Deixa suas dúvidas Aqui nos comentários Que eu vou responder Um por um Pra ajudar você A entender melhor Como fazer esse pranayama Se você curtiu esse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra ver as próximas aulas E A gente se vê na próxima Namastê A gente se vê na próxima